Olha rapaziada, eu vou começar esse vídeo com uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu obviamente vou começar com a notícia boa pra vocês ficarem no vídeo, assistirem até o final, deixarem o like, se inscreverem, irem lá na KTO, usarem o código 3 pontos, fazer todo esse ritual que é necessário pra me ajudar e obviamente me ajudando. Vocês estão ajudando vocês porque eu produzo mais conteúdo e eu entrego mais conteúdo pra vocês. E a boa notícia é, o Atlético não é mais aquele time vulnerável fora de casa. Eu acho que isso é, cara, pra se comemorar demais. Porque a gente não tá falando de um recorte dessa temporada. Eu acho que a gente fala de um recorte de 22, eu acho que a gente fala de um recorte de 21. E eu não sei números, eu não sei resultados, mas eu falo em nível de atuação. Nas últimas temporadas, no Campeonato Brasileiro, óbvio, e sabendo que o Atlético vinha dando foco às Copas, mas no Campeonato Brasileiro, sair pra jogar fora de casa era um verdadeiro drama. Era um verdadeiro pesadelo. Porque era um Atlético que tinha uma estratégia muito bem definida, que era todo mundo lá atrás tentar uma escapada ou outra, um lance individual ou outro. Isso em alguns momentos pode ter dado certo? Pode. No Campeonato Brasileiro, até menos que nas Copas. Porque nas Copas, a gente tem grandes vitórias fora de casa, grandes classificações. Pra Libertadores de 2022, a gente se classifica com os três jogos fora de casa. Tanto contra Libertar, tanto contra Estudiantes, tanto contra Palmeiras. Tem a vitória contra o Flamengo fora de casa na Copa do Brasil de 2021. A vitória contra o Santos na Copa do Brasil de 21. A vitória contra o Pernal fora de casa na Sul-Americana de 21. Então, assim, é um Atlético que nas Copas ele até conseguia manter um nível de competitividade alto. Mas no Campeonato Brasileiro era presa fácil. Tanto no Brasileiro de 21, quanto no Brasileiro de 22. Era um Atlético que não conseguia manter um nível de atuação. E um nível de atuação que não fosse basicamente rezar pra conseguir sobreviver. Ah, Thiago, mas a gente ganhou do Palmeiras, do Alias Parque, do Galo, do Mirena, é um no Brasileiro de 2022. Beleza, mas eu tenho centenas de outras atuações tenebrosas fora de casa. Você lembra o que foi Atlético e Atlético Aniense ano passado fora de casa? Você lembra o que foi Atlético e Havaí 11 da manhã fora de casa? Você não lembra, né? Ou não quer lembrar? Porque se você lembra, você vai concordar comigo. Se você lembra, você vai entender o pesadelo que era. E agora eu acho que é um Atlético muito mais corajoso fora de casa. A gente que nas últimas temporadas falou bastante sobre coragem e covardia. É um Atlético que consegue ter a bola. É um Atlético que consegue girar a bola pra um lado, consegue girar a bola pro outro. Valoriza. Joga futebol. Joga futebol. E vende atuações consistentes. Vende atuação consistente contra o Grêmio. Vende atuação consistente contra a equipe do Botafogo. Então, assim, enfrentar o Corinthians fora de casa é difícil? É. Mas é um Atlético que basicamente joga outro esporte. É um Atlético que sai com outras intenções. É um Atlético que busca fazer algo que ele não fazia em muito, muito tempo. Essa é a primeira notícia positiva do vídeo. É algo que eu comemoro muito, festejo muito e enxergo muito o aluno. Agora a notícia negativa do vídeo. Corinthians em casa. Sabe quantos pontos o Corinthians fez com empates em casa? Você sabe o que é isso? Nove empates em casa no Corinthians. E a gente sabe que o Atlético vem também acumulando muitos empates em casa. Outeja. Outeja. A gente tá falando que o Atlético como visitante tem quatro empates, o Corinthians como mandante tem nove. Três empates. Juntando os contextos. Então assim, não tô falando que vai dar empate. E o empate, antes que você pense se é um bom resultado ou não, não é. Óbvio que o contexto do jogo, a dificuldade da partida, ela pode desenhar que o empate seja favorável pro Atlético. Mas não é o Atlético que ganha. Se o Atlético tá fora dessa zona de classificação pra Libertadores, se o Atlético tá fora do G6, ele tem que botar o maçariquinho na bunda de Grêmio, ele tem que botar o maçarico na bunda de Galo, fazer os caras que estão em cima da gente se sentirem desconfortáveis. Então não tem essa. Ah, mas, irmão, não tem mais. O Corinthians é um time de parte debaixo da tabela, tem que ser respeitado, tem grandes jogadores. Mas o Atlético, ele tem um objetivo muito claro, que é estar na próxima Libertadores. E esse objetivo passa por essa vitória. Bom, tá bom? Seguinte, como eu sugiro aqui as odds pra gente ganhar dinheiro junto, eu trouxe uma odd que eu não queria trazer. Mas eu acho que é uma odd mais segura. E eu quero mostrar pra vocês, pra vocês irem lá na KTO, utilizarem o código 3 pontos, ganharem 20% de bônus, e ganharem dinheiro também, sempre com responsabilidade, rapaziada. Que é essa odd aqui, ó. Empate, devolve a aposta. Ou seja, o resultado, que eu acho que tem a probabilidade maior de acontecer, que é o empate, ele pega todo o dinheiro que você apostou e te devolve 100% desse dinheiro. Se der Corinthians, você perde. Se der Atlético, você ganha. Então, assim, querendo ou não, você tem que ser 66,66% das probabilidades ao seu favor. Nem que seja pra ter o dinheiro de volta. Você só perde dinheiro se o Corinthians ganhar. Eu acho que, pelo menos, a torção que o Atlético vem dando fora de casa, faz sentido. Eu, pelo menos, acho. Eu vou nessa. Tá bom? Depois você me diz. Se você apostou lá, se você usou o meu código, já que a gente tem na imprensa do Paranense vários e vários outros, também produtores de conteúdo sendo patrocinados pela KTO. E isso deu bom. Isso deu bom. Tá bom? Tamo junto a nós. Agora a gente vai falar um pouquinho do time, que deve ter Bento no gol, né? Bento que vem... O Atlético, em geral, vem numa sequência muito complicada, de oito jogos seguidos sofrendo gol a cada partida, cara. Isso vem me incomodando bastante. Então, sempre vai ser um grande jogo do Bento, né? Não tem muito mistério. Quanto o Bento puder fazer a diferença pra gente, vai ser melhor. Tô falando, basicamente, o mesmo discurso a cada jogo. Acho que o Bento melhorou do nível de desempenho e de um certo nível de insegurança que ele vinha atuando. Acho que é um Bento mais consistente nas últimas rodadas e faça um grande jogo. É o que a gente sempre acaba esperando do Bento. Na defesa, Thiago Heleno, ex-Corinthians, querendo ou não, uma lei do ex aí, vai que acontece. O Kaká, como esse zagueiro, pelo lado direito. E o zagueiro pelo lado esquerdo, existe uma dúvida. Existe uma dúvida. Se a gente mantém o Lucas Esquivel na zaga, Canóbio como ala e o Vitor Bueno como meia, ou se a gente dá esse descanso pro Vitor Bueno. Bota o Kaique Rocha como zagueiro Esquivel, com mais liberdade como ala, e o Canóbio como esse jogador por dentro, como se fosse um segundo atacante. O Kaique, quando atuou, acho que ele foi bem, tá? Algum momento ali de dúvida contra o Botafogo, algum momento de uma certa insegurança, mas quando passou a ser o zagueiro central, o Thiago Heleno, o zagueiro pela esquerda, a zaga do Atlético, acho que se estabilizou e passou a sofrer bem menos. O Kaique é um cara que te dá uma bola aérea muito boa. A gente sabe que o Corinthians seria um time que ele explora muita profundidade. Você teria uma zaga um pouco mais lenta para as corridas do Uralberto. Nesse sentido, acho que o Esquivel, ele combina mais sendo esse zagueiro para fazer essa recuperação de bola. Até porque o Thiago Heleno, a gente já sabe que na corrida ele tem alguma dificuldade. Eu acho que, se for possível, iria com o Lucas Esquivel. Se o Lucas Esquivel for ala, acho que a gente não tem muito no que se preocupar. O jogador que faz tão bem a zaga como faz essa ala barra lateral com o jogador que tem capacidade de chegar na frente e construir tanto num corredor interno quanto num corredor externo, deixando em alguns momentos o Kanob mais aberto. Um cara que acho que vem participando bem dos jogos. A bola bate nele, tem sequência. É um cara de boa capacidade de se conectar. E você tem o Kanob ali atuando pelaquela zona, um pouquinho mais por dentro. Acho que você aproxima o Kanob do gol, você possibilita que o Kanob esteja mais próximo de fazer o gol, de dar uma assistência. E eu acho que pode ser uma boa estratégia a gente tentar explorar o lado direito da defesa do Corinthians. Foi um lado que o segundo tempo contra o Santos deixou muito claro que ainda é vulnerável. Seja com o Fagner, seja com quem for ali. Tanto tirou muito jogo pelo aquele lado, então acho que Esquivel e Kanob, com muita movimentação, capacidade de recuperar rápido essa bola, capacidade de explorar profundidade, jogar um pouquinho mais para dentro. Eu acho que é uma zona do campo sensível para o Corinthians que eu acho que a gente tem condição de explorar muito bem. O Kanob foi um dos melhores do jogo contra o São Paulo, quase marcou dois gols. Então essa bola longa pode ser uma opção para o Kanob também pressionar, ganhar e ir para cima do gol do Cássio. Então acho que esse lado esquerdo ele tem algumas possibilidades. O Bueno está claramente cansado, talvez seja o caso da gente dar uma minutagem menor para o Bueno nesse jogo. Até pensando que o Bueno vem contra o Palmeiras, que é um jogo difícil para que sete assim. A gente sabe que o Bueno vai ser importante demais no Allianz Parque, como seria também Itaquera, mas não tem como a gente ter um Bueno nas melhores condições de Itaquera. Então que a gente tenha um Bueno nas melhores condições contra a equipe do Palmeiras. Beleza, rapaziada? A gente vai para o meio campo, tem um retorno pernantinho, um retorno muito importante de um cara que dá muito ritmo ao jogo do Atlético. Ficou muito claro no jogo contra o São Paulo como o Atlético teve dificuldade de fazer essa transição ofensiva como o Atlético teve dificuldade de levar essa bola da defesa para uma zona mais perigosa, fazer essa bola chegar em Isabel, fazer essa bola chegar em Bueno. Então Eric, que fez o gol nosso em Itaquera ano passado, é um cara que também tem essa capacidade de filtração, tem essa capacidade de chegar na área para cabecear. Pode ser um jogador que faça diferença nesse sentido, mas Eric e Fernandinho ali. Aí você tem o Bruno Zappelli, dinâmica de jogo, muita capacidade de passe, muita capacidade de conduzir o Atlético, criatividade. Ainda mais se a gente não tiver o Bueno, Fernandinho e Zappelli vão ser esses caras para pensar mais no jogo do Atlético. Eu acho que o Bruno Zappelli é mais esse que a Misa 10. Eu acho que ele pode também ser um pouco hitmista numa zona mais avançada, mas também vai ser um Zappelli com mais liberdade de entrar na área. Por exemplo, o Zappelli quando teve essa liberdade no jogo contra o Grêmio foi muito bem. Eu acho que com o Bueno, o Zappelli fica um pouquinho mais preso. Aquela questão do Batman e do Robin, o Bueno é um pouco mais protagonista que o Zappelli. Então é natural que ele prenda mais um pouco o Bruno. Já o Bueno avançava mais. Sem o Bueno, o Zappelli pode chegar mais na área, pode buscar finalização, pode buscar tentar marcar gols. Então acho que esse posicionamento um pouco diferente do Zappelli pode ser interessante e o Coelho sendo aquela flecha. Mais um jogo contra o São Paulo onde o Coelho foi muito bem, encarando marcação, tentando gerar vantagem. O Corinthians pode ter pelo lado um improviso, tanto Caetano quanto Bruno Mendes são possibilidades que o técnico Mano Menezes cogita para ter por ali na frente que a gente saiba desfrutar do excelente momento do atacante Pablo. Vem jogando bem, vem fazendo gols, vem sendo importante, vem sendo efetivo. Acho que não tem característica melhor para um atacante do que efetividade. E eu não vou falar que não vem fazendo a gente sentir falta do Vitor Roque. Eu acho que o Vitor Roque é um jogador que quando você não pode contar com ele, você sente falta independente do contexto. Mas vem fazendo gols importantes para que a falta do Roque ela seja menos sentida. Sentida ela vai ser, mas que ela seja menos sentida. Acho que o Pablo vive um grande momento. A gente vai ter boas notícias no banco de reservas. Isso é importante ressaltar. Se a gente não tinha nenhum meio campista para fazer o banco contra a equipe de São Paulo, a gente tem tanto o retorno do Christian que é uma grande notícia. Acho que a gente ganha uma peça para o segundo tempo, uma peça para entrar em várias posições e dar uma dinâmica de jogo. É interessante. E a gente também tem o retorno do Alex Santana que querendo ou não é um cara competitivo, um cara que te entrega gol. Não sei quantos minutos esses caras estão hábios a jogar, mas acho que é uma boa notícia para o banco de reservas também. Vamos para cima. Temos que ganhar. É até uma música do Corinthians. Essa noite teremos que ganhar. Acho que a gente pode adotar essa música com total tranquilidade porque a vitória é impressionantemente fundamental para o Atlético nesse momento. Beleza, pessoal? Tamo junto. É, não é isso. Valeu, valeu, valeu. Daqui a pouco tem live do jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.